E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo mais um vídeo de Arquigéresis parte 2 pra vocês na voz do além do meu sempre do Abel. Olá Abel, para deixar muito like. Isso aí seus lindos galera, o Abel já está do outro lado do mapa, lá no lado verde, tá? Procurando uma criaturinha bem bacana aí pra nós que estaremos domando hoje. Como vocês viram no título do vídeo, estaremos domando a Gasbag hoje. E também testando ela, né? As habilidades dela aí pra mostrar pra vocês. Então não se esquece do teu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe o vídeo com os amigos e acompanhe a nossa série de Gênesis que vai ser do começo ao fim. Chegaremos a fazer o boss aqui, tudo certinho. Se você chegou agora por esse vídeo, na descrição tem a playlist completa da série. Então acompanhe aí que vocês vão curtir bastante, beleza? Galera, seguinte, no vídeo passado domamos essa criatura linda aqui que é o Roll Hat, gente. Nosso super, hiper, mega formador de madeira, tá? Que vocês viram, então se você não viu, corre assistir, tá? O outro tá guardado lá também pra ganhar níveis. E hoje então vamos em busca da Gasbag, galera. Gasbag vocês irão encontrar aqui no Gênesis parte 2, lá do lado verde, galera. Do lado verde, lá do mapa, tá? No lado norte, na parte norte. E a Gasbag, gente, vocês podem estar encontrando ela nos determinados mapas, tá? Somente no Gênesis parte 1 e no Extinction. E aqui no Gênesis parte 2 vocês encontram a R Gasbag, que é as novas criaturas. Você lembra, meu anjo, qual que eram as habilidades das criaturas R's? As R's, é, acho que é 5% de dano e menos 3% de vida. E 5% a mais de dano, acho que é isso, gente. As criaturas R tem, tá? Então, se você encontrar, tipo, R velona que a gente domou, R não sei o que, são as criaturas que tem 5% de dano a mais e 3% de vida a menos, tá? Eu acho que é isso, tá? Depois a gente confirma ali, se puder dar uma confirmadinha, eu já confirmo pra galera. Bom, gente, pra domar a Gasbag, estamos levando o dardo sedativo. Tô levando também o Projétil Líquido, que sim, ela fica presa no Projétil Líquido. Isso aqui é extremamente roubado, mas a gente quer mostrar pra vocês as habilidades da criatura. Quem não quiser usar, não usa, tá, gente? Mas se tá no jogo, a gente vai tá usando pra galera saber também que serve o Projétil Líquido, tá? Como que é, meu anjo? 5% de dano e menos 3% de vida. Ah, então, a Bel confirmou ali. As criaturas R's tem 5% a mais de dano e 3% a menos de vida, tá, gente? E estaremos levando também o Bolinha aqui, tô levando o meu Dairy Wolf, né? Pra ele poder me auxiliar lá nas tretas. E vamos ver se a gente tem aqui. Ó, galera, meu, a gente tem uma cela 110 de Gasbag. Eu vou levar as duas, gente, porque nós temos duas aqui. Deixa eu ver se tem mais cela aqui de Gasbag. E essas celas, meu Deus, nós temos 4 celas de Gasbag, Abel. Gasbag tem um bom. Sim, vocês conseguem em drop, gente. Aqui no Gênesis tem muita cela em drop, tá? Mas se você não conseguiu a cela dela em drop, você pode pegar aqui e fazer no nível 43 com couro, fibra e quitina, tá? Bem simples de fazer. Quanto maior esse número aqui embaixo, gente, esse número aqui, na verdade, em cima, maior é a defesa da cela. Menos dano ela vai levar. Então, essa 110 aqui é uma cela excelente, gente. Muito, muito, muito boa, tá? Beleza, gente, tô levando isso aqui, então, tá? Vou tá levando bolinha, vou tá levando aqui o dardo sedativo, o meu melhor rifle que a gente também conseguiu em drop. Aqui o Project 2 líquido. E tava me esquecendo já do arbalete, né, gente? Já tava esquecendo. Deixa eu ver se ele tá aqui. Aqui, ó, o arbalete tá aqui em cima. E agora, galera, partiu o bioma verde. Vamos lá, o Abel já tá lá vendo algumas lá. E quando a gente chegar lá, eu volto com o vídeo. Galera, encontramos uma colorida e nível razoável, tá, gente? Essa daqui é uma gasbag nível... Cadê o nível? 95. E é um macho, gente. É uma R gasbag. Então, vocês podem ver aqui que a coloração dela é diferente. Lembrando também que esses dinos estão coloridos por conta do evento, gente, de verão aí do Ark, tá? Olha só que lindo esse verdão. E realmente parece uma lagarta. Que nojo. O nome vai ser lagarta. Já tem até nome, né, gente? Vou mostrar aqui pra vocês a localização que encontramos ela, tá, gente? Mas, galera, nessa parte aqui no norte aqui do bioma verde, vocês vão encontrar gasbag pelo mapa inteiro, tá? Então, não se preocupe quanto a isso que vocês irão encontrar bastante gasbag. Não é assim, tipo, comum, comum, mas pelo mapa inteiro você encontra, tá? Beleza, vou pegar meu bicho aqui, ó, que eu tô vendo treta aqui rolando já, ó. Mata. Cadê? Cadê a sireta que tava aqui? Ó, tinha visto um monte de bicho aqui, sumiu? A sirena aqui, ó. É, é isso aí mesmo que eu tava procurando. Ai, vem cá, bicharada! As hienas são safadas, gente. Ai, matei ovelha! Ai, meu Deus, matei tudo. Mexa aí. Essa daqui, ó, vai voltar, ó. Elas são sem vergonha, gente. Morre. Morre. Ó, vou bater no trike agora, sem querer. Ai, tô matando tudo! Mói, bicho! A hiena sumiu, meu anjo. É, ela tá sozinha. Sei lá onde foi parar. Beleza, galera. Então é aqui a localização pra vocês verem no mapa que nós encontramos essa, tá? Vamos pegar o projétil líquido aqui, ó, que não tem segredo. Vocês já viram a gente usando, né, junto com a abalete. Ficou verdinha porque acerta ela. E, ó, pronto, gente! Agora, galera, é só atirar nela. Recomendo vocês a ficarem apertando o H pra ver o momento que ela vai cair, tá? Porque às vezes ela cai e você nem vê a diferença porque ela tá na rede, né? Mas é isso, tá? E, gente, a gasbag demora muito tempo pra domar, tá? A gente vai domar com frutinha. Ela vai domorar em torno de 40 minutos pra poder tá domando. Então, você tem que trazer algum bicho, fica de olho nela, porque senão alguma coisa bate nela e acabou o seu tummy, tá? Meu, a Bel, ela tem 8 mil... Não, ela tem 2.900 de torpor, mas ela toma pouco dano, tá vendo? Ah, meu, ela vai voar. Ela voa, gente, ela dá uns pulos, assim. Se você bater nela sem a rede, ela vai dar um pulão lá pro outro lado do mapa, sabe? Um absurdo. Ah, ela tem 2.900. Eu sempre confundo o torpor com a vida ali. Eu sempre olho errado. Ali, ó, ela tá na metade agora. Ela vai levantar, gente. Vamos ter que ir atrás dela. Ai, meu Deus. Aí, ó. Aí, ó. E vai voar. Vai voar. Ó, assim que ela faz, galera. Ai, meu Deus. Vai, Medusa. Vai, 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 vai. Beleza, tá aqui, meu anjo. Vou prender de novo. Prendi! Boa! Ih, do lado uma hiena ainda. Sai ridícula. Meu lobo também ficou lá, mas ele correu. Beleza, gente, ó. Nível alto, gente. Ela não é o nível baixo, tá? Ela é boa, assim. Razoável, né? Não é aquela coisa que diga, nossa, que coisa linda. Semi boa. É, o importante é a cor, né, minha gente? E a boquinha dela, a cara dela. Olha ali, gente. Que nojo. Parece uma androvasão mesmo. Mais um, mais um, mais um. Dei. Boa! Aêêêê! Caiu! Ai, que linda você, Maywing! Vermelha! Vamos lá pegar os lobos agora? Vamos lá. Eita, buguei aqui. É, mas ela é nível 15. Só pra ficar... Pô, devolve a bolinha. Oxe, menino. Devolve a bolinha. Aêê, beleza. Agora, gente, você pode tanto tá domando ela com a kibble dela, que é a roxinha, que é bem mais rápido, né? Mas a gente ainda não fez kibble, não sei porquê, porque a gente já tem ovo de meio lá na base. Mas poderíamos fazer. Ou você doma ela com frutinhas, tá, gente? Você pode usar também a tua plantação lá, os vegetais, pra poder tá domando ela, tá? No nosso caso aqui, a gente vai usar a frutinha nela, tá, gente? E aguardar, tá? Não estamos com pressa, vamos ficar bem de boinha aqui, esperar ela domar. Ó, beleza. Vamos colocar aqui frutinha dentro dela. Show de bola, gente. Vai demorar pra comer bastante, mas vamos ficar de olho nela aqui, então, com os nossos lobos. Galera, vamos esperar ela domar, então. Vai demorar, tá? Quando ela tiver domada, nós vamos testar ela. Umas habilidades bem legais que eu descobri hoje, que eu nem sabia dela, gente. Então, vamos esperar o bichinho domar aí, hein? Bora. Galera, tá quase domando aqui a nossa gasbag. Olha só que bonitinha, gente. Tá aqui, ó. 99.7, gente. Só falta comer, acho que uma frutinha. Acho que uma frutinha já doma ela. Mas, gente, demora muito. Aê! Mandrová! Domou o mandrová, meu anjo! Aí, gente, que top! Vamos guardar aqui, então, o nosso bolinha. Guarda o teu também, meu anjo, que nós vamos dar uma banda louca de gasbag agora, minha gente. Agora, vou te mostrar uma vez pra carregar peso mesmo. Hã? Eu fornei uns drops. Sério? Vou jogar nela aqui. Vamos ver. Ó, vou tirar aqui, gente. Ai, eu não marquei ela, não. Vamos tirar aqui. Ah, opa, peraí. Aqui, ó. Vamos colocar a sela dela aqui. Vamos ver. Olha a quantidade. Eita, meu anjo! De rex! 2, 3 rex. 3 selas de rex. 1 selo de piteiro, 81. Sela de espino. Olha, de gacha. Sela de anquilo. Nossa, meu anjo! Você não viu no final lá, meu anjo? Olha o peso. Não, o que que você tem ali? Não acredito. O que? Não acredito. Só que acho que a gente não pode usar. Não pode usar. Transmissor tech, gente, no drop. Porém, a gente não pode usar porque a gente ainda não fez o boss, né? Então, eu vou sentar aqui. O Abel vai lá. Olha ali, gente. Ai, que legal. Vamos vir aqui no sol aqui, ó. Ó, ela tem gas ali do lado, gente. Tá vendo o gas ali, ó? 201. Olha só. E ela é muito bonitinha, gente. Olha os olhinhos dela. Cuidado que pra matar ela não tapa também. É, ela não é muito boa de vida, não. Olha só. Nossa gas bag bonitinha. O Abel lá atrás. Você tá sendo joelhado, meu anjo? Tô de joelho. Tá de joelho? Olha aí, ó. E agora, gente, pra pular, você seleciona o espaço aqui, ó. E ela vai indo, ó. Ui! Subir é fácil, eu quero ver você descer. É, agora pra descer, ela leva dano. Vamos ver. Ó, agora cliquei pra baixo, ó. Cliquei o S ali. Ai, Jesus amado. Quase matei a Gasbegui. Cadê a vida dela? Cadê que eu não consigo ver a vida dela? Ah, não. Quase não. De boa. De boa até. Eu tô no cá aqui, ó. Boa pra ti, né? Mexaria. Ah! Meu anjo! Tem um bicho atrás, jacaré. É a piranha. Não? Eu escutei barulho de jacaré. Não? Não é não? Ah, tá. Outra coisa, galera. Garela. Meu Jesus. Ela é extremamente boa, gente. Na água, tá? Ela nada super bem. Segundo a Wiki, ela é uma ótima nadadora ali, tá? Então vamos estar testando isso hoje aqui. Vou esperar aqui ela recuperar o fôlego, o gás dela. Não sei como que faz pra recuperar esse gás dela. Deixa eu ver. Como é que faz, minha filha? Acho que tem que sugar. Ah, que... Ó, que bonitinho, gente! Sugou, encheu. E agora você pode soltar. Ah, exatamente. Você tem que encher ela, ó. Vamos ver dentro d'água. Você vai apertando, dando toques no botão, que ela vai soltando o ar e baixando sem... Olha aí, ó. Ela não é muito rápida na água, não. Não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada. Mas, galera, então a gasbag é o seguinte. Ela tem muito oxigênio, como vocês podem estar vendo. Ela é excelente pra você estar transportando peso embaixo d'água também e fora d'água também. Ela carrega muito peso, gente. Vocês viram a quantidade de coisa que o Abel colocou nela ali? E só mexeu tipo 400. Ela veio com 4.200 de peso, tá? Vamos lá, ó. Vamos pular aqui, ó. Ó, jogando aos pouquinhos, descendo. Ó, ela vai pra frente, pra trás. Desceu. Ó. Aqui eu quero ver a boquinha dela enchendo. É muito bonitinho. Cadê? Ó, vamos ver. Com o botão esquerdo, ela morde aqui, ó. Ó, que linda, gente. E com o botão direito, ela vai encher daí, tá? Ó. Ó, ela sugando o ar. Olha que linda! Olha isso! Encheu, virou balão. Agora, você dá o espaço aqui e pode estar indo controlando ela. Olha só isso! Uhul! É! Vou parar na água pra ela não levar dano. Aí, ó. Deu certo, não levou dano. Aí, ó. Ó, enche de novo o nenenzão. E solta! Êêêê! Mandrová gigante, gente! Aí, pra descer, você vai pressionando aqui, ó, pra baixo no botão aqui, ó. Não, não, pra... É? Ela desceu. É, mas eu acho que desce de vez, daí você mata a Elcio. É, daí você pode descendo aos pouquinhos, né? Mas pra encher ela, você enche aqui, ó. Ui! E... É que você não pode acabar com todo o ar antes de cair. É, ela tem que descer do ar aos pouquinhos, né? Agora ela tá sem ar aqui. Mas tá aí, galera, a nossa gasbag, que vai nos ajudar a transportar muito peso. Ela é boa, então, na água, né? Como eu disse pra vocês. É... Ela tem que ter em torno de 1.400. Deixa eu ver aqui bem certinho a quantidade de... De... Ai, meu Deus do céu. De oxigênio que ela tem que ter pra ela poder atravessar o mapa. Aqui na Wiki mostra que ela atravessa o mapa, sim, gente, com uma quantidade de oxigênio. Deixa eu ver se eu encontro aqui pra falar bem certinho pra vocês. Ó, ela tem que ter de 11.000 a 13.000 de oxigênio pra atravessar o mapa inteiro, gente. Então, se você quer andar com ela embaixo d'água, recomendo vocês aí alparem peso nela. Alparem... Deixa eu ver se ela tem oxigênio. Também tem o oxigênio. E se você for usar pra transportar ou também pra tanque, gente, ela também serve pra tanque, tá? O oxigênio, eu acho que cabe mais gás. Deixa eu ver. Oxigênio. Vamos ver. Vamos ver. Tava 240, eu acho. Não, não mudou, não. Acho que não. Mas é isso, galera. Então, ela também serve pra tanque. A galera usa bastante ela aí no PVPzão pra deixar tancando ali na frente das bases, né, galera? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esquece do likezão, de compartilhar e de se inscrever no canal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Valeu. Falou. Olha que linda essa imagem. Nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto